Você já foi impedido de pagar uma pequena compra no débito ou no crédito porque a loja se recusou a receber um valor considerado pequeno no cartão? Pois saiba que essa prática não é mais permitida em Santa Catarina. Uma nova lei discutida e aprovada no Parlamento proíbe estabelecimentos comerciais em todo o Estado de fixarem um valor mínimo como condição para compra. A medida reforça os direitos do consumidor catarinense. A medida reforça os direitos do consumidor catarinense.